Música Fala Zorkinianos, Zorkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookoGP Play E no vídeo de hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de Monster VS aqui no canal No vídeo de hoje vamos estar abrindo várias caixas do Gachapon Eu acho que são 6, vamos rodar o Gachapon 6 vezes E ainda tem algumas caixas de TM também Que para mim poder abrir também Vamos torcer para vir TM boa Deixa eu só botar aqui minha galera para treinar em timez Vamos lá rapidinho Galera, antes de eu mostrar também isso Se eu abrir isso tudo, eu quero mostrar aí Um evento rapidinho que está tendo Que eu achei muito absurdo Mas absurdo de ruim Porque olha só galera Vamos lá, vamos sair aqui Aqui galera Do lado aqui dos balãozinhos Onde a gente vê as missões Está escrito turn table Então cara, aí tem esse evento aí Que você ganha o roxão São várias peças Para ganhar isso aqui Era muito difícil Vai ter que gastar muito Mas é muito dinheiro Se a gente abrir com os eventos A gente pode ver aqui também Que aqui embaixo Tem os eventos do dito Para quem não sabe O dito serve para você Trocar IV lá Fazer fusão Quando você pega um dito com IV bomba Ok galera Então cara, para você pegar um dito desse Por exemplo aqui Você precisa dessa chavinha aqui Essa cartãozinha aqui Esse cartãozinho você tem que gastar 12 mil diamantes Tá bom? Pra você gastar 12 mil diamantes Pra pegar uma chavinha dessa E pra você trocar por algum dito É preciso duas chavinhas daquele Mais 2.500 diamantes Então é muito, tá muito caro É absurdamente caro Não façam isso, cara Não comprem, porque tá muito caro Se a gente comprar, a gente vai incentivar O pessoal do jogo A sempre tá fazendo isso Então se eu fosse vocês, não comprava Não compra mesmo, tá muito caro Pra não incentivar eles a continuar Com esses eventos aí Muito, muito bagunçados Bagunçados em relação a muito caro, tá bom? Então cara, vamos lá Depois que eu vou abrir os gachapons Primeiro lá, depois eu tenho 6 caixinhas dessa aqui Tem 52 caixas de clube competition Tá galera? Então vamos lá cara Primeiro Eu vou abrir os gachapons aqui Vamos torcer aí Eu tenho 6 pra abrir Vamos lá Vamos abrir esses gachapons Vamos ver o que que veio Veio aí Nossa Nossa, vai pedir outro Ai ai Vamos abrir outro Podia ter Outro Outro pokémon Um Anscortle 93 de IV Ruim também Vamos usar mais uma vez aqui O que que veio? Mais outro Pokémon Sideki Muito ruim também Vamos ver aqui Outro 150 Isso aqui é bom Cara Eu gosto disso Vamos abrir outro 50 de negócio de experiência Vamos abrir outro Mais 20 desse Pronto Acabou Aqui não tem nada de bom Nada nada mesmo Então vamos lá galera Vamos abrir aqui E agora os Esses negócios aqui Primeiro Vamos ver O O Riot Chess Vamos ver aqui Tackler Não Ruim Growth Só golpe ruim Velho Lear Só Nossa velho Confusion Meu Deus do céu Eu sou ruim Eu sou muito azarado nisso Outro Lear Focus Energy Nossa velho Só golpe ruim Mano Vamos abrir agora O 52 Club Competition Vamos lá Vamos abrir Ó Redbutt É Aumentou o nível Um pouquinho Poison Sting Essência Ground Essência Fight Essência Elétrica Chocou Já tem Os negócios Já Dragon Essência Dragon Silk Scarf Eu acho que já tinha Já Dark Essência Sharp Break Ground Essência Fire Essência E agora só Redbutt Velho Normal Essência Rock Normal Tip Normal Tip Caraca Tinha que vir Alguma coisa Boa Uma TM Top Eu já ganhei Eu já ganhei Uma TM Massa Aqui Mas depois eu mostro Para vocês Espera aí Elétrica Dragon Essence Rock Essence Magnet Essence Fire Só veio Essência Dragon Essence Redbutt Então eu só tirei Eu só tirei O Redbutt Ali Primeira Primeira caixa Que abriu Tirei o Redbutt Depois acabou Miraxid Expert Belt Nossa Velho Sem Ah mano Falta 21 Vamos lá Ainda tem esperança Silver Power Internet Bugou Bugou Até caiu Já Deixa eu dar um pausa Já volto Pronto Espero Que não bugue De novo Vamos lá Magnético Vai que soa um bom sinal Fire Chip Essência Fire De novo Miraxid Outro Magnético Vai que vem Três velho Dessa bosta Poison Nossa Dragon Fang Silver Power Bug Outro Nossa Outro bug Essence Shell Bell Esse daqui Eu não sei Para que serve Deixa eu dar um pausa Rapidinho Pera ai Continuando galera Vamos abrir Vamos abrir No Hard Rock Falta 8 A Moody Bomb Olha só Segunda que veio A Moody Bomb Cara Eita azar Velho Vamos continuar abrindo Qual que é Falta 6 Falta 6 Silver Escape Não De novo Nossa Metal Code Silver Power De novo Falta 2 Não vou conseguir Nada de bom Velho Elétrico Essence E por último Normal Essence Muito ruim Muito ruim Mesmo Cara Muito ruim Mesmo Galera Eu ganhei Fire Blast Aqui Nesse Nessa parada Já cheguei A ganhar Fire Blast Então Foi A única coisa Boa Que eu ganhei Aqui Então galera Eu vou ficando Por aqui Esse foi o vídeo De hoje Deixa eu só Pegar aqui Vamos Juntar mais Aí galera Nossa Vamos pedir Vamos juntar mais Eu faço outro vídeo Abrindo essas paradas Aí Tá galera Vamos aqui Tudo que eu ganhei De repetido Lá De item repetido Eles me dão Nesse fragmento Aí Beleza Esse fragmento É até bom Pra gente O par É item Bastante Minha Ganhei bastante Tenho ideia O tanto que veio O tanto que veio Repetido Beleza galera Então é isso Valeu Fica assim Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Deixa um joinha Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Se inscreva No canal E até O próximo vídeo Galera Fui Tchau 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 Tchau